Olá, boa tarde. O novo Portal Brasil vai ser lançado hoje pelo governo federal. O site que traz informações e serviços ao cidadão também inaugura a nova identidade digital do governo. A cerimônia será no Palácio do Planalto e terá a presença da presidenta Dilma Rousseff. Quem está lá é repórter Priscila Machado e tem outras informações. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Carla. O Portal Brasil foi completamente reformulado para garantir mais facilidade de navegação para o usuário. O portal conta, por exemplo, com um portal de serviços que reúne mais de 500 serviços, como seguro-desemprego, imposto de renda. Também é possível fazer o agendamento do atendimento e emitir certidões. O Portal Brasil também conta com um guia de aplicativos para plataformas móveis, como celulares e tablets. Assim, fica mais fácil, por exemplo, ter acesso a informações como horários de voos e atrasos de voos pela Infraero. Além também de consultar dados da Receita Federal e ter acesso a informações sobre vacinação, informações do Ministério da Saúde. Esses são apenas alguns dos exemplos do que está disponível no novo Portal Brasil. Carla. Obrigada, Priscila, pelas informações. E a gente volta daqui a pouco com mais informações a respeito do lançamento do Portal Brasil. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.